...ano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí, Autoria Executiva Municipal. Olá pessoal, Ayrlon Jacques aqui. Tem discussão? Só para vocês terem ideia do quanto é complexo a criação de uma lei, a criação do fundo, a criação de uma política pública. Agora passamos mais uma etapa na Câmara, que é a criação da dotação do fundo para que de fato ele possa ser usado pelo gestor frente à Fundação Municipal de Esportes. Foi aí aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Mais uma etapa do fundo vencida. Ainda falta o decreto regulamentando o fundo para aí sim a gente partir para a captação de recursos para utilizar já assim que essas etapas forem todas vencidas. Tá certo pessoal? Pessoal, política não é para qualquer um, é uma ciência, precisa ser estudada e o seu vereador precisa estar preparado para saber o que vai fazer aí nessa Câmara. Abraço a todos. Ouça. O projeto de lei ordinária 139.